Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é a parte 3 sobre ATM, articulação temporomandibular, que é uma sequência de 3 vídeos sobre esta articulação. Na parte 1, nós trabalhamos as estruturas anatômicas. Na parte 2, nós trabalhamos a dinâmica da articulação, onde nós entendemos quais os principais movimentos. Todos os movimentos que a mandíbula faz. Trabalhamos também sobre a subluxação da mandíbula, que é na abertura máxima da mandíbula, que ocorre o deslocamento nessa articulação. E agora, aqui na parte 3, vamos trabalhar as DTMs, ou seja, desordens temporomandibulares. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessa videoaula, espero que vocês consigam entender e estudar e aprender sobre essas desordens que acomete a nossa ATM. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, a mais esta videoaula e bons estudos a todos aí. Bom, como nós falamos, que é essa aula sobre o DTM, nós temos que entender o que causa então essas desordens na ATM. Então essas desordens, elas podem ocorrer por infecções ou inflamações das estruturas que estão relacionadas com a articulação. Então nós podemos ter uma inflamação dos músculos, da própria articulação, dos ligamentos. Nós podemos ter uma infecção também, que pode ser causada aí por uma infecção bacteriana, envolvendo então essa articulação e que automaticamente vai causar o quê? Depois a gente vai ver no próximo slide os sintomas das DTM. Então vai causar dor, vai causar contração muscular, então vai causar alguns desconfortos relacionados à ATM. Deficiência de vitamina e também de hormônios, isso é muito comum nas mulheres, principalmente aí pelos períodos menstruais, todo mês aí da mulher. Então acaba tendo uma alteração hormonal, vitamínica também, que vai aí causar algum distúrbio na própria articulação. Dentes desalinhados causam então uma sobrecarga nessa articulação, que automaticamente vai sofrer aí. Desvios vai sofrer uma sobrecarga ali no disco articular. Uma postura cervical, eu já trabalhei um pouco disso na parte 2 de ATM, aonde nós avaliamos que a postura corporal vai interferir aí na posição da articulação. Nós temos uma posição que é chamada de posição de repouso da mandíbula, aonde nós temos aqui a mandíbula levemente elevada, os dentes levemente encostando, nos outros, os lábios também levemente encostados, então essa posição de repouso. O que acontece? Quando a pessoa fica numa posição com a cabeça muito posterior, ou seja, em extensão, automaticamente a tendência da mandíbula é abrir. Então ficar aberta, forçando ali a articulação, esticando os músculos, forçando então todas as estruturas. E em movimentos onde a postura corporal, a pessoa fica muito cabeça para baixo, a tendência dos dentes, da mandíbula ficar mais fechada ainda. Isso acontece muito aí, ultimamente nós vemos aí pessoas usando o que? O celular fica muito assim, fica muito com a cabeça flexionada. Então automaticamente a mandíbula vai ficar mais cerrada, mais fechada, né? E que vai causar aí também problemas aí na nossa ATM. Estresse, tanto estresse físico quanto estresse emocional, né? Causam aí também uma hipercontração muscular, devido à liberação de adrenalina e noradrenalina, que são hormônios aí responsáveis pela contração muscular. Então uma hipercontração muscular acaba causando aí uma contração, um fechamento muito intenso da mandíbula, pressionando muito os dentes aí e acaba forçando também a nossa articulação, causando dor, causando incômodo. Não só dor na nossa ATM, como dor de cabeça também. E aí o bruxismo, quem tem o bruxismo, o ranger dos dentes também causa aí problemas na nossa ATM. Falta de sono, má alimentação, artrite, que é uma inflamação aí da articulação. Fraturas também ocasionam problemas na articulação. E deslocamento do disco articular, que é aquela fibrocartilagem que existe entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, que serve para igualar as superfícies e também amortecer os empates. Então, se eu tiver um deslocamento desse disco articular, obviamente eu vou ter problemas na ATM. As DTMs, elas são consideradas graves. Então, uma grande parte da população aí, cerca de 2 a 10% da população, acaba necessitando de tratamento. Seja ele farmacológico, cirúrgico, ou até mesmo uma intervenção multidisciplinar e mudanças de hábitos, que a gente vai ver mais à frente. É mais comum em mulheres e mulheres brancas, após ali aos 30 anos de idade ou mais. E tudo isso, no caso das mulheres, é causado pelo quê? Pelo estresse emocional, que é provocado aí pelos próprios períodos menstruais da mulher e também oclusão dental. Então, fechamento, por causa desse estresse emocional, estresse físico, acaba dando uma oclusão dental muito intensa e forçando automaticamente a nossa articulação. Bom, os sintomas das DTMs são desconforto ao morder ou mastigar, devido à dor, devido a um desconforto mesmo, para abrir e fechar a boca e morder e mastigar os alimentos, porque vai pressionar ali o nosso disco articular, vai causar um deslocamento dos ossos ali e automaticamente vai causar barulhos, que são os estalos causados na TM e também automaticamente dor. Sons aí ao abrir e fechar a boca, dor no rosto ou na própria TM ou no próprio músculo, nos músculos envolvidos aí na mastigação, dor de ouvido, então aí causando manifestações otológicas, zumbido, vertigens e sons abafados no ouvido, dor de cabeça, causada aí pelo estresse emocional, pela hiper contração dos músculos e automaticamente causando alterações na TM que vão causar dor de cabeça. E uma capacidade reduzida de abrir e fechar a boca. Por quê? Se a TM já está com alguma inflamação, algum distúrbio, automaticamente a pessoa tende a não movimentar muito a boca, essa articulação, justamente para não causar desconforto, não causar dor, enfim. Então, acaba reduzindo-se os movimentos de abrir e fechar a boca para evitar, então, os sintomas de desconforto, de dor e outros aí que estão presentes na DTM. Quando nós falamos em relação de tratamento, nós podemos ter um tratamento multidisciplinar que envolve fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, né? Nutricionista também, porque o nutricionista, ele vai auxiliar a pessoa a se alimentar melhor, de uma maneira adequada, quais alimentos ela pode se alimentar que não vai forçar a sua articulação, né? Então, e além disso, tem as mudanças de hábitos, né? Então, aprender a alongar e relaxar e a massagear os músculos ao redor da mandíbula, né? Então, tanto o músculo massétrica quanto o músculo temporal, né? Então, acabam aí melhorando, né? Esses desconfortos e essas dores aí que se tem na ATM, né? Então, um médico, dentista ou fisioterapeuta pode ajudar nisso. Por isso que eu falei que é um tratamento multidisciplinar, é multiprofissional. Então, vários profissionais podem auxiliar nesse tratamento. Evitar ações que movimentem, né? Demais aí a mandíbula aumentando os sintomas, como bocejar, cantar, mascar chicletes. Ah, professor, mas eu não posso mais cantar, não posso mais bocejar, não posso mais mascar uns chicletes. Não, você pode. Mas se você tiver uma DTM, é melhor você evitar, tá? Se você não tem DTM, se você não tem nenhum problema na ATM, não tem problema nenhum você, você já cantar. Mascar chicletes é complicado, porque você fica mastigando, você fica movimentando a ATM constantemente, né? E o chicletes, ele é uma substância relativamente dura, vamos dizer assim. Então, você tem que ficar mastigando, 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 e isso vai forçando a sua ATM, vai forçando a cápsula articular, vai forçando os teus músculos e vai futuramente causar aí um problema, né? Na sua ATM. Se você não tem DTM, você pode fazer isso aqui. Mas se você tem algum problema na ATM, então é melhor que você evite, né? Ah, eu tô com muito sono. Não, beleza. Agora, se você já tem uma DTM, evita fazer isso, né? Tenta abrir o mínimo possível aí a mandíbula pra não causar mais pioras, né? Nos sintomas aí de desconforto e de dor. Fazer compressas de bolsas quentes ou frias no rosto ajudam a melhorar aí, né? O desconforto, a dor, né? Que daí entra naquela parte de mecanismo de comportamento da dor, né? De inibição da dor por estímulos externos e periféricos, né? Aprender técnicas que reduzam o estresse, porque o estresse, ele tá muito relacionado à contração, à excessiva contração muscular, que causa aí uma força excessiva na nossa ATM. E que vai causar os desconfortos, as dores, vai causar deslocamento de disco articular. Então, se você reduzir o seu estresse, você já melhora bastante, aí cerca de 50%, os problemas da ATM, tá certo? Exercitar-se várias vezes na semana, né? Porque daí isso vai auxiliar aí uma capacidade de você lidar com a dor. E além disso, a gente sabe que os exercícios físicos liberam endorfina, né? Que é um analgésico, né? Vamos dizer assim, natural, né? Opioides aí naturais no nosso organismo, né? Então, eles acabam bloqueando aí o nível da dor. Liberam também beta-endorfina, cortisol, que são anti-inflamatórios, né? Naturais no nosso organismo, melhorando aí os processos inflamatórios, melhorando a dor. Então, o exercício físico, ele é muito bom, né? Pra auxiliar aí os problemas, né? Na articulação. Quando nós falamos de tratamento medicamentoso, então nós podemos utilizar anti-inflamatórios e antibióticos, né? Se for só uma inflamação, toma-se um anti-inflamatório. Se for uma inflamação junto, né? Com uma infecção, né? Então, aí tem que se tomar também um antibiótico. Isso aqui quem vai receitar é o seu dentista ou o seu médico, né? Que vai indicar aí o uso desses medicamentos. Existem estudos aí que comprovam a eficácia e o uso da toxina botox, né? Então, o botox, ele foi observado aí que aplicado em pacientes de diagnóstico com bruxismo, apresentou uma redução de 50% nos quadros de dores, né? Obtido ainda uma melhora na qualidade de sono. E eu deixei aqui bem interessante, né? Específico pra área da odontologia, que apesar do uso terapêutico da toxina botox em procedimentos odontológicos, estar liberado pelo Conselho Federal de Odontologia desde 2014, o tema ainda diverge um pouco sobre os profissionais e tem de ser uma necessidade aí de mais estudos, né? Mais evidências científicas que comprovem realmente a eficácia para o uso dessa toxina botox aí, né? Na odontologia, pra melhorar o bruxismo e automaticamente diminuir as dores, melhorar o sono e melhorar também, né? Em consequência, os distúrbios da articulação. E depois nós temos a intervenção cirúrgica, né? Essa intervenção cirúrgica, ela é pra quando a pessoa ou o paciente já tem uma disfunção mais severa, tá? E aí, observa-se que o uso de próteses articulares, né? Permite o reparo dessas articulações e preserva, então, os movimentos articulares, né? Nesse caso, ela é indicada em casos severos de artrose, por exemplo, onde já teve desgaste da cartilagem articular que reveste as superfícies ósseas, tanto da mandíbula quanto da fossa mandibular, né? E aí, automaticamente, já tá pegando osso com osso, causando aí desgastes ossos, causando muita dor e limitação dos movimentos. E aí, automaticamente, ele vai permitir um maior controle da qualidade da movimentação, diminuição da dor, né? Uma melhora de qualidade de vida aí pra esse paciente. Lembrando que o Brasil, ele é um dos países que mais utiliza, né? E mais, assim, melhores, vamos dizer de uma maneira geral, no estudo e no uso dessas técnicas de próteses articulares. Prótese relacionados à articulação temporomandibular. Então, esse caso de prótese articular é, em último caso, em casos mais severos. Então, não adianta você estar começando a ter um distúrbio na ATM e já querer que faça uma prótese articular. Não, tá? Quem vai decidir isso é o dentista ou o médico, né? Especializado aí, que vai orientar, que vai indicar. Não, no seu caso, então, nós vamos fazer aí uma prótese articular. Tudo bem? Então, vejam que os tratamentos são variados, né? Então, outros tratamentos também que ajudam muito, né? Então, nós temos a acupuntura. Tanto a acupuntura sistêmica quanto a acupuntura auricular, elas ajudam no processo de inflamação, né? Eliminação dessa infecção e também na melhora do quê? Relaxamento muscular, diminuição da dor, né? E uma melhora, de uma maneira geral, na sua articulação. Porque ele não vai trabalhar específico só na tua articulação. Ele vai eliminar todo o processo inflamatório, infeccioso, que você tiver no seu organismo, né? Especificamente também na nossa ATM. E vai eliminar, ele vai diminuir aí a questão da dor e desconforto, não só nos músculos envolvidos com a ATM, mas também com os músculos de uma maneira geral. Tanto da região cervical, né? Músculos da face, enfim. Ok? Então, a acupuntura auricular ou a acupuntura sistêmica, né? Elas são aí ótimas, né? Para um tratamento de DTM. Massagens terapêuticas também, né? Aqui na região da cervical, como também massagens, né? Nos músculos mastigatórios e nos músculos faciais, ajudam também aí a relaxar os músculos. Diminuindo a tensão, né? A sobrecarga aí na ATM. E diminuindo, consequentemente, os seus sintomas de dor, desconforto, né? De ruídos, enfim. Então, existem vários tipos de tratamento que você pode fazer antes de você começar um tratamento medicamentoso ou até uma intervenção cirúrgica. Lembrando que o medicamentoso, quem vai decidir isso, é o seu dentista, tá? O seu dentista ou um médico especializado, que aí ele vai orientar. Não, você precisa tomar um anti-inflamatório ou um antibiótico para você melhorar, além de você fazer compressas, além de você fazer massagens, além de você fazer uma terapia para diminuir o estresse, ou fazer uma acupuntura, enfim. Então, vejam que você pode associar o medicamentoso com terapias alternativas aí que você pode estar melhorando, tudo bem? E por último aqui, o que a gente pode fazer para prevenir o surgimento aí dos distúrbios temporomandibulares? Primeira coisa, evitar comer alimentos duros e ficar mascando chicletes o dia inteiro. Primeira coisa que a gente já consegue fazer, porque, ah, eu vou comer uma carne, mas a carne está muito dura. Então, corta ela em pedaços menores, mastiga melhor, né? Coloca menos comida na boca. Então, evita ficar comendo muita coisa dura, tá? E comer mais devagar, mais pausadamente, coloca menos alimento na boca, tanto a comer alimentos mais macios, né? Mais moles, assim, que não forcem tanto as suas ATMs, tá? Mascar chicletes. Eu já comentei sobre isso aí no slide anterior. Evita ficar mascando chicletes. Não digo que não, não pode mais mascar uns chicletes. Não pode. Quer mascar uns chicletes? Beleza, não tem problema. Mas ficar o dia inteiro mascando, você vai ficar forçando demais a sua ATM aí e vai, né? Tornar mais rápido o aparecimento de um problema, de uma desordem na sua articulação. Técnicas de relaxamento para reduzir o estresse e a tensão muscular, como já foi falado no slide anterior. Então, isso você pode fazer massagens relaxantes, massagens terapêuticas, acupuntura, você pode fazer uma ventosa terapia, né? Você pode tomar florais, você pode tomar medicamentos, né? Assim, naturais que melhorem aí o teu nível de estresse, né? Manter uma postura correta, né? Então, sempre ficar numa postura correta. Ah, eu vou mexer no celular? Tenta mexer no celular assim, ó. Tá? Tenta mexer no celular mais reto possível. Evita ficar assim, ó. Porque isso aqui você vai forçando, não só a sua ATM, como a sua coluna vertebral. E isso vai afetando todo o restante da sua coluna vertebral. Vai causar desconforto na cervical, na ATM, vai causar dor de cabeça. Enfim, vai causar N problemas aí, só do fato de você usar isso aqui de uma maneira errada. Tá? Evita também ficar sentado assim, ó. Tá? Porque você fica sentado obliquamente e a tua cabeça fica assim, ó. Tá? Então, você tá forçando a sua cabeça pra frente. Ó. A mandíbula fechada fica forçando a tua ATM. Ou evita ficar muito tempo com a cabeça, assim, ó. Você vai ficar com a mandíbula muito tempo aberta, né? Então, isso vai causando problemas aí e uma hora vai aparecer. Tá certo? Mudar as suas posições com frequência, descansar as mãos, os braços, aliviar os músculos tensionados. Faça um alongamento, né? Um alongamento cervical, lateralizado. Tá? Faça um alongamento anterior, posterior, posterior, né? Faça um alongamento. Não fique muito tempo parado, não fique muito forçando ali, né? Os seus músculos que vai causar aí um problema na sua ATM. E adotar procedimentos de segurança pra reduzir os riscos de fraturas e deslocamentos da sua mandíbula, né? Então, fratura. Eu posso cair, eu posso, né? Sofrer um acidente, né? Principalmente de moto, né? Pessoas que andam muito de moto aí. Ou de bicicleta, ou de skate, enfim. Então, evitar fraturas. Porque fraturou, você vai ter... Você pode ter problemas ali na sua ATM. Ok? Bom, pessoal. Então, essa aula aqui é uma aula mais curta, né? Uma aula mais rápida, que é sobre os distúrbios que aparecem na nossa articulação temporomandibular. Então, nós começamos ali as causas, prevalências, os tipos de tratamento, os sintomas e agora aqui as prevenções que a gente pode fazer pra tentar evitar aí o aparecimento desses distúrbios na nossa ATM. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido e aprendido aí sobre o assunto. Não deixem de ativar o sininho lá no meu canal do YouTube pra sempre estar recebendo notificações de novos vídeos que eu estarei postando pra vocês. Deixem seus comentários aí no vídeo que eu estarei respondendo a todos. Pode ser elogio, sugestões, reclamações, dúvidas. Enfim, que eu estarei respondendo a todos aí de uma maneira gratificante pra vocês aí. Desejo a todos ótimos estudos. Um grande abraço a todos e nos vemos aí até a nossa próxima aula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal.